Rafael tá aqui com a gente já, pegou um pênalti no momento decisivo ali pra manter o São Paulo vivo na disputa, mas o São Paulo não consegue avançar a essa semifinal. É um resultado muito frustrante pra vocês, como administrar isso agora? Não foi um jogo como vocês planejavam? Frustração, é claro, a gente queria muito ser campeão, a gente sabia da dificuldade, mas precisávamos ter passado. A chateação, a gente sai com isso, a gente pede desculpas ao torcedor, nós fizemos o nosso melhor, mas infelizmente não foi o suficiente hoje pra sair com essa classificação. Mas eu acho que é sofrer essa derrota, mas a partir de amanhã já começar a trabalhar, é um recomeço. Nós temos muita coisa pra continuar, tem muita coisa boa. É claro que a derrota, ela vem pra apontar muitas coisas, mas a gente sabe do nosso potencial e vamos agora continuar focando nos próximos campeonatos. Tem muita coisa boa pra vir e nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. O torcedor lotou hoje aqui e apoiou o time até o fim da disputa de pênaltis. O que dá pra dizer do que o torcedor pode esperar pra frente, Rafael? Essas coisas boas que você se refere, o que esperar dessa temporada? O São Paulo também passou por dificuldades com jogadores lesionados hoje. O que dizer pro torcedor daqui pra frente? Não só hoje, todo o campeonato paulista eles fizeram, lotaram, encheram nossa casa, o tempo inteiro apoiando e a gente só tem que agradecer e hoje pedir desculpas por essa eliminação. Todos estamos chateados e mais por eles que merecem tanto títulos, vitórias. Então o torcedor pode ter certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor. É claro que não gostaríamos de sair com essa derrota, mas vamos continuar trabalhando, buscando melhorar, aperfeiçoar e fazer o nosso melhor pra levar alegria pra eles. Porque o nosso intuito aqui é poder fazer o nosso melhor dentro de campo e dar alegria pra eles.